Muito bem, estamos de volta no nosso programa de 5 minutos, falando sobre o interior contaminado. Eu venho explicando, parece que eu não consigo andar mais, porque eu estou trazendo toda uma introdução para você entender como é que funciona. O inimigo trabalha de fora para dentro. Ele quer contaminar as verdades de Deus que estão estabelecidas no meu coração. Então, ele vem trazendo uma opção de coisa para que a gente preste atenção, para que a gente dê espaço, através daquilo que nós ouvimos, através daquilo que nós vemos, tirando conclusões que muitas vezes, a imagem já parou para pensar quantas vezes eu e você tiramos conclusões que não são definitivamente verdadeiras, com base na palavra, podem ser justificáveis, podem ter razão, podem ser lógicas, podem ser muito bem elaboradas e há um conteúdo de, poxa, que legal, que reflexão legal, mas legal pode não ser verdadeiro. Eu estou mexendo contigo, sabia? Porque nós temos que mexer, gente. Eu não posso ficar com aquilo que é periférico, que não é verdadeiro. Eu não posso permitir ser regulamentado por uma conclusão lógica, e se alguém fez alguma coisa contra mim, tem mais é que botar ele na justiça. Estou dando um exemplo, tá? Tem mais é que botar na justiça e tal, quero os meus direitos e tal. Eu vou tomando atitudes como se fossem humanas, com lógicas, com conclusões humanas e tal, acreditando nos direitos que eu tenho, mas eu não vou à verdade para refletir com base na verdade, de que ele é o meu juiz, ele é o meu advogado, ele cuida de mim, e tantas coisas que nós temos que permitir o Espírito Santo dizer para a gente, não, não é assim, fica com a verdade. Então isso acontece direto das mais variadas formas. Nós tiramos conclusões e pensamos rápido, e isso vai contaminando o nosso coração. Daqui a um pouco nós estamos fazendo uma jornada cristã, escuta isso que eu estou te falando, milhares de pessoas cristãs estão vivendo assim, estão vivendo segundo eles acham e eles pensam. Ou seja, adaptam a Deus ao que acham e pensam. Pastor, é o meu estilo de viver. Eu sirvo a Deus a minha maneira. Então, está trazendo Deus para o estilão de pensar dele. Isso é engano. Eu quero repetir mais uma vez, isso é engano. Eu fui contaminado ao ponto de não estar mais perceptível e sensibilidade ao que Deus tem a dizer. Eu não posso trazer Deus e adaptar Ele para a minha vida. Pelo contrário, o nosso estilo de andar é Ele, servindo a Ele, andando com Ele. Eu não chamo Deus para caminhar comigo, entende, gente? Eu preciso falar isso contigo para acertar isso. Seria muito bom nós espalharmos essa notícia, que é uma maneira cristã errada de querer viver, de que Deus se adapta ao meu pensamento. De que eu chamo Deus para caminhar comigo. É o contrário. Nós caminhamos com Ele. Olha os homens de Deus, as alianças que Deus fez. Todos eles andaram segundo o desejo e a vontade de Deus. Isso é um grande engano. Isso contamina a nossa vida. E daqui a pouco eu não tenho claridade suficiente para reconhecer a voz de Deus, para reconhecer muitas coisas que não funcionam. A nossa vida não andará se nós andarmos dessa maneira. É o meu estilo e Deus se adapta ao meu estilo. Onde está escrito isso? Não está escrito isso, gente, na palavra. Então, são vãs filosofias. São ideias que muitas vezes são até boas. Elas são, vamos dizer, do ponto de vista humanos, valorosas. Elas não têm nada de errado no pensamento em si do homem. Mas se não for a verdade, vai nos contaminar. E vai tirar o brilho da verdade. Vai tirar a luz da verdade que nos faz enxergar os enganos adiante. Então, tome cuidado com isso. E Paulo diz, não deis lugar ao diabo. E eu quero te falar que nós vivemos num mundo, gente, de um governo que é espiritual. No fundo, todo mundo está debaixo de um governo. Ou o governo da luz, ou o governo das trevas. Se nós estamos debaixo do governo da luz, a intenção das trevas é nos contaminar e apagar a nossa luz. Então, nós temos que saber isso de antemão. Então, a minha segurança e a sua é andarmos com a verdade, com a palavra. Eu não quero saber o que eu acho, o que Deus tem a dizer, o que vale. Talvez seja essa frase que eu mais falo na minha igreja. Aí, gente, qual é a frase que eu mais falo para vocês, pastor? É essa aí, ó. O que vale é o que Deus tem a dizer. O que Deus tem a dizer é o que vale. E agora eu vou pegar e me submeter a essa verdade. Aí eu posso ter o meu pensamento, a minha ideia, a minha razão, o que eu penso e tal, mas eu não quero saber disso. Eu quero saber o que Deus tem a dizer. Se ele disse que pelas suas pisaduras eu fui sarado, não vai ser o meu corpo que vai dizer que eu estou doente. Eu não vou concordar com o meu corpo, eu vou concordar com a palavra. Estou dando um exemplo com base em Isaías 53. Então eu vou concordar com a minha mente, com o meu corpo? Não, eu vou concordar com a palavra. Então esse tipo de coisa requer de mim e de você uma submissão, uma entrega à verdade. E isso é saúde para a tua jornada cristã. Se eu e você, escuta, eu vou terminar com isso, eu e você não nos entregarmos uma submissão à autoridade da palavra sobre a minha vida, nós nunca andaremos definitivamente com Deus. Eu posso estar só na periferia, eu vou à igreja, ouço mensagem, mas a minha vida nunca decola, nunca prospera, porque na verdade eu não sou uma pessoa rendida a ele. Deu para pegar isso? Te amo demais para falar tudo isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo fala muito alto. Certo? Legal. Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário que é muito importante para todos nós. Um abraço.